Beleza galera, vamos abrir a porta? Em 3, 2, 1, Pimba! Oh meu Deus do céu, o que será que tem aqui mano? Finalmente galera! E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com Evil Nun versão 1.9 Não oficial né galera, obviamente né? É isso daqui galera, é uma fangame de Evil Nun que adiciona finalmente a porta amarela Finalmente a gente descobre o que tem atrás da porta amarela, mas não é oficial Mas não deixa de ser muito interessante, ok? E no vídeo de hoje nós vamos ver o que tem dentro da porta amarela nessa fangame aqui galera Então, bora começar né? Bom galera, eu estou jogando aqui no emulador, tá? Então, vai ter alguns lags que vocês já estão acostumados Mas é melhor fazer aqui do que no celular No celular é muito ruim, então eu decidi fazer aqui mesmo O jogo vai dar umas lagadas, mas normal né? Tá, antes da gente subir lá em cima, eu quero ver o que é isso aqui mano Tá, aqui a gente tem um alçapão Será que desse lado aqui a gente consegue ter acesso a alguma coisa? Opa! Opa! Oh! Essa sala é diferente! Não tinha essa sala no Evil Nun oficial Tá, aqui em cima da mesa temos uma chave Uma chave que a gente não consegue pegar Beleza, mas o que é isso aqui? Joseph Picture Mas não tem nada Aqui Uai galera Ó É... Compse Sjogun A12 E Rodix Picture Ah, será que são os parceiros do canal do Joseph Animation Que é o criador dessa fangame? Eu acho que sim galera Essa porta aqui não abre né Tá, é só uma sala secreta com alguns easter eggs E essa chave aqui mano? A gente não consegue pegar essa chave Beleza, então vamos voltar Vamos voltar e vamos conferir a porta amarela Que é o que eu mais quero ver mano É o que eu mais quero ver Tá, eu acho que o bunker não abre né Deixa eu ver aqui É ó, o bunker não abre A gaveta da cama também não abre Essa porta aqui também não ó Bom Essa fangame aqui É... Essa fangame é só do quarto, entendeu? E com a música de Von The Bronck Mask no fundo tocando Essa música é muito boa por sinal Vamos subir galera? Vamos subir Trap door Oh papai Porta amarela galera Depois de 5 anos Desse mistério A porta amarela Finalmente vamos ver o que vai ter atrás dessa porta Mano, sério Ó No momento ela está Ela está bloqueada A gente precisa de uma chave Eu acho que eu sei aonde Aonde que está essa chave Que eu... Que eu estava aqui fazendo uns testes E eu vi essa chave A chave está aqui ó Dentro desse negócio aqui Yellow key O papai galera Vamos finalmente ver o que tem dentro dessa porta amarela Tá Sobe Beleza galera Vamos abrir a porta Em 3, 2, 1 Pimba Oh meu Deus do céu O que será que tem aqui mano Finalmente galera Olha Olha que massa Olha que massa galera Aqui Aqui a gente tem várias daquelas bombas Aquelas bombas explosivas Mano que da hora Mano essa porta amarela Aí aqui ó Temos alguns livros da Ivolna E olha aqui Olha a Ivolna aqui É Eu sei Você está perto Beleza Olha que massa galera O bonequinho da Ivolna Mano Muito da hora Vamos jogar lá embaixo Solta Caraca Ela faz um barulho do caramba Tá Ih galera Olha esse aqui Olha esse aqui Cheio de mão azul Temos um quadro da Elisa Mais da Ivolna E um monte de nota Na mesa galera Pra gente ler Bom É Eu vou ler aqui Mas só que Mas só que as notas Estão todas em inglês Que esse afangame Não foi feito Não foi feito em português Mano Ih Se eu não me engano Essa porta amarela Está exatamente Exatamente Como está Em Ivolna The Bronk Mask Eu lembro Que uma vez Eu estava assistindo um youtuber E tinha exatamente isso Várias mãos azuis O quadro da Elisa Mais a Ivolna E com várias notas Eu acho Eu acho que eles fizeram a mesma coisa Beleza galera Vamos ver Ok É Elisa Eu acredito que Deixa eu ver aqui galera Deixa eu ver O que que isso Significa Sinto Sinto Tanto Tanto Sua falta Beleza Ok Vamos ler A Vamos ler A A primeira nota Galera Bora Quem sou eu Minha filha Minha filha Minha filha é parte De mim E sem ela Eu não sou nada Beleza galera Lemos A Lemos A A primeira nota Vamos ver A segunda nota Aqui Meu Deus Meu jogo está lagando Muito Mano Jesus amado Tá Nota Vamos lá Galera Alguns anos Se passaram E eu finalmente Me acostumei Com o bebê Eu o chamei De Elisa Para que ele se acostumasse Com seu nome Verdadeiro E eu O vesti De rosa Laços Laços Trançados Em seu cabelo Elisa Era seu verdadeiro nome As outras freiras Cuidavam Do meu filho E cuidavam Bem dele E eu retornei A minha vida normal E continuei ensinando Rituais Experimentos Eram coisas Do passado Interessante Galera Vamos ver A Vamos ver A terceira nota Aqui Meu bebê Tinha apenas Quatro anos Quando tudo mudou Drasticamente As freiras Da escola Tinham Tramado Um plano Sinistro Acontece que O William Estava escondido Na escola Todo esse tempo Esperando O momento Certo Ele As convenceu A tirar Meu filho De mim Uma das freiras Mentirosas Estava dando Uma palestra Sobre Baphomet Naquele dia Quando voltei Ao sótão Em choque Para consultar O livro Escondido Lá Já Vi Tudo Pela Janela Galera Muito Interessante Isso Vamos ler Agora A quarta Nota Aquelas Malditas Freiras Estavam Dando Minha filha Para Joseph O Sorveteiro Além do Mais Elas Estavam Usando Um Dos Meus Cadernos Secretos Como Pagamento Como Se Isso Não Bastasse A raiva A raiva Tomou Conta De Minha Visão Ficou Turva E Eu Peguei O Martelo Enorme Que Encontrei No Meu Quarto Horas Depois Não Havia Mais Freiras Vivas Na Escola E Eu As Persegui Pelos Corredores E Salas Martelando Nas Paredes Não Me Arrependo De Manchar A Escola Com Seu Sangue Pois Elas Mereceram Beleza Galera Vamos ver Agora A Quinta Nota Mano Mano Muito Interessante As Notas Aqui Tem Muitas Informações Sobre A História De Volna No Entanto Esperei Pacientemente Nessa Escola Até Que Os Quarenta Anos Que Prometi A Vocês Tenham Passado Então Então Procurarei Meu Querido Beber Escreverei Muitas Cartas Para Ela E Explicarei O que Aconteceu Quando Descobri Onde Ela Ou Ele Mora Que Assim Seja Beleza Galera Vamos Para a Próxima Nota Que Eu Acho Que É A Última Ué Ué Não Tem São Só Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Beleza Lemos Todas As Notas Eu Acho Que Não Tem Mais Nenhuma Que Não Escondido Escondido Nessa sala Aqui Eu Acho Que A gente Já Viu Tudo Bom Nessas Notas Disseram Exatamente O que Foi Mostrado Em Ice Screen 8 Galera O último Capítulo Da saga Ice Screen Que Assim Quando A Elisa Morreu E O Rod Nasceu A Evol Começou Começou A Tratar O Rod Como Uma Menina Né Mas Ele Não Era Uma Menina Aí As Freiras As Freiras Que Estavam Na Escola Queriam 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 Acabar Com Isso De Uma Vez Por Todas Assim Eles Entregaram O Rod Para O Sorveteiro Joseph E Como E Como Pagamento As Freiras Deram O Livro Da Evol Nan Né E E Evol Nan Viu Toda Essa Situação Pela Janela Do Sóton Exatamente Como A Gente Viu Lá Em Ice Screen 8 Né Aí Ela Ficou Muito Muito Revoltada Com Essa Situação Toda Que Ela Pegou O Martelo Gigante E Matou Todas As Freiras Da Escola E Ela Não Se Arrepende Disso E Depois De 40 Anos Ela Foi Atrás Do Seu Filho Novamente Caraca Mano Muito Interessante Galera Muito Interessante Mesmo Essa Fangame Está Muito Massa Será Que Quando O O Evil Não Demore Muito Bom Galera Mas Eu Vou Encerrando Esse Vídeo De Hoje Por Aqui Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado De Evil Nan 1.9 Fangame Tá Se Vocês Quiserem Baixar Essa Fangame Aqui O Link Do Canal Do Criador Vai Estar Aqui Na Descrição Do Vídeo É O Joseph Animation Tá Que O Link Desse Jogo Vai Estar Lá No Canal Do Telegram Dele Ok Foi Lá Onde Eu Baixei Essa Fangame Bom Galera Se Você Gostou Do Vídeo Deixe Se Inscreva No Canal Ative Sininho Das Notificações Que Aqui Nesse Canal Posto Vários Vídeos De Jogos De Terran Em Geral Um Beijo No Coração De Todo Mundo E Até O Próximo Vídeo Tchau